E aí, gente, vamos para mais um Fala Terráqueos. E agora vamos começar a falar das novelas de 1983 da TV Baderantes. E a primeira que vamos falar é Sabor de Mel. Vamos para a sinopse. Laura é uma linda mulher, fina, elegante, misteriosa e calculista. Viúva e milionária é dona de uma empresa metalúrgica, herdada do marido que se suicidou cinco anos antes para evitar a falência. Desde que enviou, Laura não se apaixonou por ninguém. Vive em uma redoma esperando que alguém reaqueça seu coração. Alberto é o diretor executivo da metalúrgica de Laura, apaixonado há anos por ela. Se torna a alma da empresa para se aproximar mais dela. Porém, não consegue conquistá-la, nem cifrar alguns dos seus enigmas. Quem é realmente Laura? Aonde ela vai? Por que esconde certas facetas de sua vida? Por que jovem e bonita recusa todos os homens? Laura aguça a curiosidade de todos que a cercam, ao colocar um anúncio no jornal oferecendo 20 milhões a quem decifrasse seu enigma. Não existe, mas aprisionou e torturou, envenenou e corrompeu, atormentou, levando a ignorância e ao medo, suplício do qual o homem, cumprindo seu destino, libertou-se e transcendeu. Dragão maligno, que os jovens de hoje venceram com a espada da esperança. O anúncio desperta interesse em um grupo de pessoas de diferentes tipos de classes sociais que passam a se relacionar com Laura. Como Albertina, mulher divorciada de um português, que vê no dinheiro a possibilidade de ir a Portugal resgatar a filha levada pelo pai, Pedro. Operário aposentado que luta contra a família para decifrar o enigma e acaba se apaixonando por Laura. Marta, que sonha com uma volta ao mundo. E Sérgio, William e Paulo, universitários que querem o dinheiro para uma pós-graduação no exterior. Foi o ar na Bandeirantes às 20 horas, de 4 de abril a 22 de julho de 1983, com 95 capítulos. Novela de Jorge Andrade, escrita por Jorge Andrade e Jaime Camargo. Direção de Roberto Talma. E no ar em que nós tínhamos Sandra Beia, Laura, Raul Cortez, Alberto, Jean Fresco Guarnieri, Pedro, Célia Helena e Zorrina, Flávio Galvão, Guilherme, François Fulton, Rebeca, Bila Moreira, Luba Assunção, Cláudia Alencar, Tereza, Eva Turto, Marta, Karim Rodrigues, Albertina, Julia Lermitz, Beatriz, Carlo, Briane e Sérgio, Tomatugo Ferreira, William, José Pioristiano, Paulo, Maiara Magri, Terezinha, Carne Silvia, Jojo, Zaira Bueno, Flávia, e assim por mais alguma língua ali grandinho. Bom, vamos para os bastidores. Bom, naquela época a novela estreou bem na época em que houve um programa com a novela Sol de Verão, que o ator Jair Alfinho morreu e a Globo teve que botar o casarão no ar em reprise. E aí a Bandeirantes resolveu fazer uma super lançamento dizendo que tinha uma novela inédita, no mesmo horário que o público teria que mudar de canal para assistir uma novela das oito, o que não ocorreu naquele momento. Bom, e aí o que aconteceu? A novela, na verdade, foi um grande fracasso. Ela tentou de tudo ali, tentou tirar o público da Globo, durante um tempo até conseguiu um pouco, mas a novela não vingou, assim que a Globo estreou o louco amor, acabou a otimícia de sabor de mel. Essa é a verdade. Vamos a alguns detalhes. Ismael Fernandes, em seu livro Memória da Tela Novela Brasileira, afirmou que o autor Jorge Andrade e o diretor Roberto Talma entraram em atrito e que Andrade não terminou a novela, sendo substituído por Jaime Camargo. E aí já o outro livro, Novela e Obra de Alberto, Novela a Obra Aberta e Seus Problemas, de Fábio Costa, diz que o Jorge Andrade foi pressionado para voltar aos bons índices de audiência e o que não aconteceu, e lá pelo capítulo 60 abandonou a novela. Lafayette Galvão substituiu, mas também não deu certo. E aí veio o Jaime... Não, não é o nome do nome, não é aí? Peraí, mas eu me esqueço, gente. Ah, bom, foi outro autor lá, e tentou também... Ah, o Jaime Camargo. E também não conseguiu. Ou seja, sabor de mel representou um grande fracasso para a TV Bandeirantes, de acordo com a matéria publicada no Jornal do Brasil, em 17 de sete de 83. No início, a novela conseguiu até 18 pontos, mas aí foi caindo, caindo até chegar a um ponto de audiência. Ou seja, não fez sucesso. O Enigma de Laura, nada mais é que era o pecado. Fizeram até um sorteio lá na emissora, mas não deu muito certo. Ou seja, a resposta certa do Enigma de Laura era o pecado. E aí deu muita coisa errada na novela. E infelizmente não foi um sucesso. A novela estava programada para 120 capítulos, acabou tendo só 95, e com muitos cortes, muitos problemas. E infelizmente não deu certo. É isso aí, gente. E isso acontece sempre. Pode ver que as novelas da Bandeirantes sempre têm problemas. Troca toda ela de autor, nunca vai pra frente. Começou bem, lá no início com cara a cara, os imigrantes foram mais ou menos, teve sobreproduções, mas nada que arrebatasse o público. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, e voltaremos semana que vem com mais novelas da TV Bandeirantes. É isso aí, gente. Até mais e até o próximo Fala Terráqueos!